A gente começou a fazer o vídeo do teste de resistência do relógio no dia 30 Hoje, dia 31, 9, 10 e 15 da manhã A gente vai fazer a segunda parte, beleza? Ver a conclusão do que deu lá Dá uma olhada lá, ó Tá desde ontem, tá? Então vou retirar aqui Tá os dois relógios aqui dentro Tá, galera? Vocês dão uma olhada E agora a gente vai começar A retirar ele daqui de dentro Teste de resistência do relógio G-Shock E do Ubiquita Yakuza Na pauta Já está começando a descongelar, galera Vou jogar um pouco de água quente pra ajudar Tá chegando lá Vamos dar uma olhadinha aí Vamos ver O Ubiquita já dá pra ver Que tá funcionando, galera, ó Vamos lá Horário local Já 31, 10 e 15 Ponteiro funcionando Agora vamos ver o G-Shock Tá chegando lá o G-Shock Vou mostrar o segundo vídeo aqui, ó 10 e 15 Dia 31 E o ponteiro funcionando aí, tá? Chegando no final o G-Shock Chegando no final o G-Shock já O vídeo gravar o Lúcio Deu uma brecada aí Mas eu vou mostrar aí, ó Tá funcionando, ó O Ubiquita Yakuza Chegando no final o G-Shock Vamos lá, galera O G-Shock funcionando também, tá? Todos os ponteiros Tudo funcionando O pornômetro É isso aí, turminha Os dois relógios funcionando normalmente Teste de resistência aí Da Elite das Bricas, tá? Os dois ficaram congelados Durante 12 horas Acabei de tirar do congelador Os dois funcionando normal Só pra vocês terem conhecimento O cera do G-Shock Tá preso aqui ainda Vou tentar soltar O G-Shock funcionando também Normal E o Yakuza também Valeu, galera Até a próxima aí, ó